Com quase meio milhão de pessoas deslocadas e 10 mil milhões de euros de prejuízos causados pelas cheias desde meados de junho, o primeiro-ministro do Paquistão pede à comunidade internacional um apoio sério e sincero. O embaixador do país para a União Europeia disse à Euronews que é provável que a situação se agrave nos próximos dias. A água que está a cair agora sob a forma de chuva vai atingir as áreas já inundadas, os rios, as barragens, portanto, provemos muitos mais problemas pela frente. A destruição e o desastre que estamos a ver podem ser, na realidade, só a ponta do iceberg. As colheitas e muitas infraestruturas foram destruídas, tendo os mais recentes dados coligidos pela Embaixada, apontado para a perda de 5 mil quilómetros de estradas, 243 pontes, um milhão de casas e 730 mil cabeças de gado. A Comissão Europeia atribuiu 1,8 milhão de euros em assistência humanitária imediata e pretende reforçar o apoio. De facto, esta é uma verba inicial e estamos a ver formas de aumentar a ajuda à medida que as necessidades vão aumentando. As autoridades paquistanesas pediram ajuda em termos de abrigo e temos um pedido pendente da ativação do mecanismo de proteção civil. Nas últimas três décadas, a União Europeia tem apoiado financeiramente o Paquistão, que enfrenta dificuldades de desenvolvimento devido à agitação política, mas não só. O país está entre os dez mais vulneráveis do mundo aos efeitos das alterações climáticas. A solidariedade será uma necessidade a longo prazo. A crise vai agravar-se porque as cheias vão ter impacto na nossa capacidade de semear as culturas de inverno. Assim, considerando tudo isto, penso que uma Conferência Internacional de Doadores seria uma resposta adequada para os atuais desafios. As Nações Unidas estimam que serão necessários cerca de 160 milhões de dólares em financiamento de emergência e o secretário-geral, António Guterres, visitará o país na próxima semana.